No Maracanã jogaram Flamengo e Botafogo Sai tocando com Renato, pela primeira vez pela ponta direita, botou na área Olha o Valdeir, pé direito, é gol! Valdeir, Valdeir, Valdeir! 11h50, quase 12 do primeiro tempo De Jauminha Foi pra dentro Gilmar Francisco, olha o Júnior Pé direito, que golaço! Júnior, 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 Júnior! É gol pra arquivo Júnior, lá vai ele Que beleza, Pia! Gol, 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 gol! Pia! Que beleza de jogada do Júnior! Bola pra área, Chicão! É gol! É gol do Botafogo Chicão!